boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo, eu acho que vocês já sabem onde eu quero chegar, né? Sítio do pica-pau amarelo. Bem-vindo, bem-vinda ao canal do NUPEC, o núcleo de pesquisa em quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul ao HEMES. Eu sou Thales Vieira e esse é o canal que não é um ornitólogo, mas temos muito apreço, principalmente pelas aves amareladas que são capazes de perfurar galhos e troncos com o bico, hein? Bom, para você que está nos assistindo, aproveite esse momento, se inscreva no nosso canal, principalmente se você for também, assim como nós, fãs do Monteiro Lobato e você vai entender e vai gostar muito da novidade que a gente vai falar aqui no programa hoje, então aproveita e se você também é aquele fãzinho do sítio, da nostalgia, já deixa o seu like nostálgico nesse vídeo e também toque o sininho, ative o sininho de notificações para receber as nossas novidades sempre em primeira mão. Agora, sem mais delongas, hoje nós vamos conversar com ela que participou de um projeto incrível, que fez uma adaptação de Monteiro Lobato para mangá. Ela que manja da ilustração, o seu desenho não é o último a chegar, mas ela é de fato uma arte finalista. Com vocês, senhoras e senhores, Patrícia Haruno! Tudo vem dos sonhos, primeiro sonhamos, depois fazemos. Patrícia Andrade, mas com o nome artístico Patrícia Haruno é formada em design gráfico, no momento ela está trabalhando como ilustradora freelancer, professora de desenho e também está estudando para entrar na área de concept de games e cinema. Bom, primeiramente, quero agradecer demais, assim, em nome do Tales, em nome de toda a equipe do NUPEC, Patrícia, pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite para falar desse trabalho, desse projeto que você participou, que é o de fazer uma adaptação de Monteiro Lobato em mangá. Olha que novidade legal, muito obrigado pela presença, né, presença virtual no nosso programa, mas eu já quero puxar o gancho para a primeira pergunta nossa, é claro que toda vez que um convidado vem aqui no programa a gente sempre tem uma pergunta que não pode faltar. Conta para a gente, Patrícia, como foi a sua experiência com quadrinhos, assim, teve algum que você lembra da infância, tem algum que marcou em algum determinado momento, algum que foi mais impactante, quadrinho, mangá, ou tem algum que você tem um preferidinho, assim, favoritinho, como que você fala assim, ah, esse eu gosto, tem um personagem que eu gosto, entendeu? Então fica à vontade, por favor, conte para a gente. Bom, como a maioria, assim, das crianças, eu comecei assistindo animes, né, quando crianças na nossa infância, e logo depois disso, comecei também a parte de desenho e tudo mais, já veio tudo junto, praticamente, e que eu gosto bastante, eu gosto muito do Horono Kenshin, de mangá, eu até comprei aquela versão do autor que eu achei maravilhosa, é, eu também, como toda boa garota, gosto de um shoujo, então, é, eu gosto bastante do Aoraraidu, Aoraraidu, e do Orange, muito bonitas as histórias, eu acho que foram esses que marcaram, assim, gente. É, o Rurounen Kenshin é o Samurai X, né, o que tem um X na bochecha, é muito bom, o batosai, o retalhador, né, e shoujo é, o que que seria o shoujo? É, é, explicar pra algumas pessoas que não conhecem, assim. A shoujo seria uma versão mais voltada para as mulheres, então, tem mais romance no mangá, tem sempre aquele carinha mais bonitinho, de repente, tem uma menina que gosta dele, não a principal, tem sempre umas tramas, assim, mais voltadas pra romance mesmo, por causa das mulheres, né, assim. Excelente, é, por exemplo, o Naruto, ele é mais shounen, né, shounen, né, que é mais garoto, mais, tem bastante ação, luta, né, aquela coisa, e o shoujo, é, eu lembro que tinha um que eu gostava na infância, o do desenho que passava na TV, que eu confesso, que eu era bem novinho, tá, mas, assim, eu gostava que era o Sakura Cardcaptors, né, eu acho que ele era um pouquinho mais essa pegada, Sailor Moon já não era muito minha pegada, mas o Sakura eu gostava bastante. É, bom, então, vamos falar, você começou a gostar desses desenhos, da pegada do mangá, dos animes, e aí você começou a desenhar também pra, é, porque gostava desse estilo, como é que foi, como foi a trajetória de começar a desenhar? Veio cedo, veio tarde, como é que foi pra você, Patrícia? Desde criança eu desenho, né, desde criança já vem com aquele, nossa, o dom, a professora levantava, o desenho, pra sala inteira ver, ficava, nossa, levantou o desenho dela. Então, desde criancinha eu já tenho o famoso dom, né, um pouquinho mais pra frente ali, por uns 10 anos, eu comecei a desenhar com o meu tio a partir de revistas mesmo, de animes, então tinha lá o Dragon Ball, o Naruto, todos esses, o Pokémon, aí a gente copiava, lembro que a gente passava as tardes copiando aquelas revistas. Isso, aí eu comecei a desenhar nessa parte da infância, e através das revistas mesmo. Ah, entendi, legal, hein, Patrícia? E aí, você chegou a fazer um curso superior nessa área do desenho, da estética, da ilustração, ou você fez só um curso e depois foi trabalhando na área, como é que foi essa parte da formação sua? Bom, eu cheguei a me formar em design gráfico, o design gráfico não é exatamente ilustração pessoal que vai buscar faculdade, que desenha, não vá no design gráfico, não tem nada a ver. Mas, mas, todos os estudos, tudo que a gente estuda, com certeza agrega conhecimento, né, então, tem a parte de cores, a parte de design, tudo ajuda. Eu fiz o Apu Design Gráfico, depois eu fiz um curso de desenho aqui na própria cidade, de Jundiaí, para aperfeiçoar, né, as técnicas, e hoje em dia também fiz algumas mentorias ali no meio, fiz algumas mentorias com artistas famosos, como a Sula, que é a que faz as cartas do Redstone, não sei se você conhece, jogos, muito legais, artes maravilhosas, e eu estou fazendo, agora estou cursando, é um curso para fazer design de games, personagem de games e concept art, aí é voltado para jogos e para cinema, para fazer cenários e tudo mais, bem bacana, estou adorando. Puxa vida, que legal, e com certeza a ilustração, a arte, né, gráfica, é uma linguagem, né, é uma, é uma, nós que estudamos muito as várias linguagens, os vários tipos de artes, né, somos apreciadores, é bem legal ver uma pessoa se desenvolvendo, né, para chegar até os games, que também são bem consumidos, né, acho que se não me engano, os games hoje em dia são considerados a décima primeira arte, né, os quadrinhos são a nona arte, e aí eu quero perguntar para você uma coisa que passou por mim, é, o que faz de fato, né, um arte finalista, né, porque a gente conhece muito o trabalho do cartunista, do ilustrador, do chargista, né, do quadrinista, e o arte finalista, qual que é mais ou menos a responsabilidade, ou como que é o princípio do trabalho que ele executa? Bom, como o próprio nome diz, finaliza, o criador, na verdade, do mangá, que é o Renato, fez artes maravilhosas, ficaram lindas, eu acho lindas as artes dele, super, tem movimento ali, são super carismáticas, depois que ele terminou e ele fez o esboço, fez o desenho ali um pouquinho mais forte, aí eu recebi essas artes, fiz o contorno, digitalizei e passei para o computador, porque a gente fez de uma forma manual, falando do mangá. Aí depois que eu passei para o computador, a gente termina ali a arte, então tem que fazer um tratamento, um tratamento rápido, aí a gente faz toda a parte de pintura, no caso do mangá que foi em preto e branco, então fiz toda a pintura em preto e branco. E também eu acertei alguns tons de preto, algumas tonalidades de preto, mas é isso a finalização. Puxa vida, que legal. E também não é só, como por ser mangá, o mangá clássico mesmo, em preto e branco, não é também só pintar em preto e branco, tem o sombreamento, sombreamento, tem que nem você falou, os tons de preto, porque às vezes um personagem ali em um determinado ambiente, talvez esteja um pouco mais escuro, mas ele tem um tom de preto diferente, então são as nuances, aí você fez toda essa finalização, no caso com as cores. Sombreamento também? Sim, inclui sombreamento. Bom, outra pergunta da nossa pauta aqui, para perguntar para você, é que nós vemos muito constantemente vários artistas, autores, geralmente homens, e é um pouquinho mais raro encontrar, pelo menos para o grande público, mulheres já nesse mercado dos quadrinhos, de trabalhos, ou até mesmo de arte finalização, e eu queria perguntar se é mesmo um pouco raro encontrar profissionais do gênero feminino, e se ainda existe, se você teve algum problema, ou se existe algum preconceito com você para encontrar um espaço para trabalhar, mas assim, lógico que é só fazer uma pergunta para entender se ainda há um pouco desse paradigma remanescente, ou se já tem mudado com o tempo essa questão. Bom, tem realmente, tem menos mulheres, assim, tem menos mulheres, mas tem mulheres, assim, no mercado, é menos comum de se ver na mídia, assim, grandes, né, grandes nomes, assim, sei lá, como eu te disse, da Sula, ela é uma inspiração para mim, porque ela é uma artista super top, que está lá no top, assim, da ilustração, mas realmente não é comum de ver, assim, na grande mídia, assim, no movimento da ilustração, do mangá, realmente não tem. Porém, trabalhando com isso, tem muitas mulheres, sim. Eu nunca sofri preconceito, porém, várias pessoas ao meu redor, mulheres, já sofreram, tipo, de ter que provar, ah, você faz mesmo? Deixa eu ver aí se você faz mesmo. Então, tem que confirmar que você faz pelo fato de você ser mulher, que não tem nada a ver. Mas eu mesma nunca sofri isso, sempre me respeitaram, assim, nessa parte, mas muitas mulheres sofrem com isso, sim. É complicado. É, o importante é ver como as pessoas estão, assim, eu espero, né, que um paradigma que esteja, assim, enfraquecendo, né, que a gente possa ter uma mudança aí, uma valorização, né, e nessa questão de desenvolver a sua arte, o seu traço, todo esse processo de formação, você estudou bastante, fez bastante ilustrações, a gente queria saber como foi que você entrou para a equipe, né, do trabalho dessa adaptação do Monteiro Lobato. Como que foi, você já conheceu o Davi, já conheceu o Renato, como que foi o processo de encontro, até você chegar nesse trabalho específico? Nossa, o processo de encontro foi longo. Eu conheço o Renato faz mil anos, a gente já trabalhou junto, dando aulas de desenho em uma escola aqui na cidade, e a gente, desde lá, a gente já faz vários trabalhos juntos. Então, o trabalho do mangá, até então, assim, até o início eu não estava na equipe, só que depois eles precisavam de um apoio, então eles já me chamaram, e sempre o trabalho, sempre trabalho com o Renato, então eu aceitei já na hora, assim, foi imediato. Falei, não, vamos sim. E você já conhecia alguma coisa do Monteiro Lobato? Você já tinha assistido o sítio, aquele formato da série audiovisual da Globo? Como é que foi, assim, a reação, tipo, nossa, o trabalho é essa? Tipo, porque mangá já era uma coisa que você gostava, né? E aí, sítio, aí eu quero saber se você conhecia, e como é que foi pensar essas duas coisas, assim, no mesmo universo? Ah, com certeza. Nossa, a infância inteira assistindo a série da Globo, do sítio do Pica Palarela, adorava, adorava demais. Mas, nossa, foi muito legal o convite, eu pensei, nossa, no Monteiro Lobato, a gente vai ilustrar o Monteiro Lobato, que demais, né? E eu fiquei impressionada, fiquei muito feliz também com o convite, não acreditava, porque, nossa, é muito legal esse mangá, o desenho, nossa. Bom, acho que é uma coisa que ninguém tinha pensado, na verdade, em combinar o Monteiro Lobato, já teve livro ilustrado, já teve vários outros subprodutos, né? Ele nasce na literatura, no texto, aí teve texto ilustrado, aí teve o audiovisual, o seriado na TV, novelizado, né? Mas, assim, essa combinação específica de Monteiro Lobato em mangá é uma novidade, na verdade, né? Uma grande sacada, né? E eu queria perguntar como é que foi a experiência, né? Durante o processo de fazer essa finalização, de mexer com as cores, durante o processo você estava envolvida só com a finalização estética, ou você também estava acompanhando o roteiro? Como é que foi, assim, essa sua participação, essa sua experiência? Ah, então, questão do roteiro, o Davi sempre pedia opinião pra gente, o Davi, demais, o Davi. Ele sempre mandava lá no grupo alguma coisa, alguma dúvida, falava, gente, revisa aí, vê se tá legal, vê se o texto tá ficando bacana. Ele sempre comentava isso. E em questão da finalização, o nosso foi muito corrido, muito puxado, não vou mentir pra vocês. O Renato também pode, ele vai falar disso. Foi muito puxado, mas nós conseguimos. Porque tem o prazo, né, pra entregar, por ser um projeto da prefeitura, da prefeitura, isso, e ele tinha um prazo pra ser entregue. Então, a gente, nossa, teve que correr muito com esse projeto pra entregar no prazo. Mas estamos vivos, é o que importa. Dormimos pouco na época, mas estamos vivos e escorrendo. Isso que é o que importa. Ai, que legal. Ele comentou mesmo que foi bem desafiador de participar da seleção, né, do edital e depois ainda conseguir conceber. Porque não é só finalizar um produto e entregar, né? Você quer, você fica idealizando bastante, né, em como fazer o processo. Tipo, finalizar por finalizar, acho que ele demonstrou bastante preocupação, assim, né, com essa questão de, não, eu não quero só entregar o mangá, uma adaptação. Eu quero trazer questões, porque tinham nuances. A menina do nariz arrepitado ali é uma coisa, arreinações de narizinho é outra. Então, assim, aí tem diferenças nos episódios, mas ele quis concatenar o enredo e aí ele falou que no roteiro ele sofreu bastante pra adaptar, pra chegar numa resposta. E aí eu quero perguntar pra você, quais os desafios de adaptar o Monteiro Lobato pro mangá? Porque vocês tinham toda uma relação, você e o Renato, principalmente, com a estética, né, com o visual, né, o não verbal, né, com, cara, como que eu vou colorir isso aqui? Como que eu vou fazer essa curva, esse formato? Como que vai ficar? Você falou que o Renato caprichou, né, no rostinho dos personagens ali e tal, né, como ficaram carismáticos. Mas eu queria perguntar pra você, como é que foi essa coisa de, cara, tô preocupada, é Monteiro Lobato, alguém colocou preocupação em você ou ninguém chegou a... Meu, foi a equipe, melhor equipe ever, que eu já trabalhei na vida. Olha, é uma obra do Monteiro Lobato, eu senti, olha, muito tranquila, porque a equipe passava muita segurança, muita tranquilidade, principalmente o Renato, eu acho que ele que deve ter ficado mais preocupado com essa questão de passar pro papel. Na parte da finalização, eu tinha uma ideia já do que que tava acontecendo ali pra pôr as cores corretamente, mas eu acho que essa parte aí da... de ele passar do que tava escrito pro papel, eu acho que foi mais complicada mesmo. E você chegou a comentar com as pessoas que você tava trabalhando nesse projeto, algumas... como que foi a reação das pessoas, assim, tipo, algumas falaram, nossa, que ideia nova, ou então outras, nossa, é possível, será? Houve mais surpresas ou mais estranhamentos, assim, na reação das pessoas? Houve muitas surpresas, ficavam todo mundo, ficavam falando sobre o mangá, e eu fiquei mostrando mesmo pra todo mundo, quando eu tava finalizando, ai, tô finalizando a Narizinho. Andava pra lá e pra cá, tô finalizando a Narizinho. Puxa vida, que legal, hein, que bom. Porque nós também estamos no aguardo aí pra conseguir adquirir, né? E, inclusive, nesse vídeo, nessa entrevista, a gente faz questão de colocar aqui no box, aqui nas informações, né, do vídeo, vamos colocar o link do site pro pessoal adquirir, que já foi passado pra nós. E eu quero perguntar de você, Patrícia, você que trabalhou diretamente aí na adaptação, o que que nos aguarda no produto finalizado? Você que é arte finalista, então, no final, o que é que nos aguarda nessa jornada, nessa leitura? Olha, aguarda muitas aventuras, a Emília tá sensacional, a Narizinho, que é a protagonista, tá maravilhosa, e tem muitas aventuras, personagens, é que eu vou acabar falando alguma coisa. Então, tem uns personagens muito legais, tem uns personagens do mal, vamos dizer assim. Mas vocês vão gostar, com certeza vocês vão gostar. As crianças vão adorar também, que são o público, né, que é um mangá infantil, eles vão adorar. Conheço as obras do Monteiro por essa visão. Ah, que legal, eu já tô animado faz um tempo, então eu vou continuar animado aí. Tô bem ansioso pra conseguir adquirir a minha cópia, né, ter acesso aí à leitura. E, poxa, o reino das águas claras, quem não queria, né, quem nunca sonhou em ter ido pra lá, né, participado, né, dos eventos, do casamento, né, da Narizinho. Bom, não vamos dar spoiler aqui, então, pro pessoal, né, vamos deixar o pessoal no suspense. Patrícia, promessa da designer e arte finalista, Patrícia. Então, Patrícia Haruno, que vai ter grandes surpresas. Patrícia, a gente sempre no final aqui deixa o microfone aberto pro convidado, se tem alguma mensagem, mais alguma coisa que faltou falar, gostaria de ter falado. Fica à vontade pra passar aquela sua mensagem de... A gente sempre fala que todo trabalho de faculdade tem uma conclusão, né. Então, assim, dessa jornada, dessa sua experiência, o que você falaria, assim, como... Ó, isso aqui foi o... Foi o... Digamos assim, foi o que eu aprendi, foi o que eu levei, foi a bagagem que eu adquiri. Bom, gente, eu tenho pra falar pra vocês que na escola, quando eu estudava, estava, sei lá, no segundo ano, falei pra minha professora, tinha um trabalho pra gente fazer do que a gente queria ser quando a gente crescesse. E eu fiz esse trabalho de tempo que eu queria ser mangacá. Não virei mangacá, porém, estou aqui ilustrando. E olha onde eu vim parar, gente, no mangá da Narizinho. Então, gente, acredite nos seus sonhos e faça eles também acontecerem, né. Vamos fazer os sonhos acontecerem. Bom, nesse caso, dá pra falar que você literalmente desenhou o seu sonho, né. É verdade. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado, em nome do Tales, em nome de toda a nossa equipe do NUPEC, pela sua disponibilidade, pelo seu carisma, né, por ser essa pessoa tão legal aqui conosco, tirando um pouquinho do seu tempo pra fazer essa entrevista, esse bate-papo com você, tá. Muito obrigado, você é muito querida, muito gentil. Então, assim, obrigado pelas duas maneiras, né, por ter feito a entrevista, ter topado, e também por ter se empenhado, né, de coração. Dá pra perceber que você teve muito carinho pra fazer esse trabalho, né, bem realizado. E pra vocês que estão nos assistindo, assistiram a essa entrevista, fiquem à vontade pra conhecer o trabalho. Tem o site, né, da Menina do Nariz Arrebitado, pras pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho, né. E tem também o canal do Davi, tem, dá pra conhecer mais o trabalho deles. Tem algum portal, algum canal que você gostaria que as pessoas conhecessem mais as suas ilustrações, seus outros trabalhos? Na verdade, eu tenho vários canais. Eu tenho um canal aqui no YouTube de ilustração, que na época da pandemia, como eu dava aulas e parou tudo, eu acabei fazendo pros meus alunos continuarem desenhando, pra incentivar outras crianças também, que não eram meus alunos. Então, eu tenho um canal aqui no YouTube, é Patrícia Haruno mesmo, o nome. Também tenho um canal na Twitch, abri agora, recentemente. E eu faço vídeos ao vivo lá, então, se vocês quiserem conversar comigo enquanto a gente desenha, bora lá. E tem o meu site também, Instagram. Se quem quiser dar uma conferida na minha arte, é só dar uma olhadinha lá. Excelente. Bom, Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. E pra você que está nos assistindo, chegou até aqui no final do vídeo, muito obrigado pela sua audiência. E se você gostou do assunto, gostou do tema, tá ansioso que nem a gente pra conhecer, acompanhar essa novidade, interage conosco aqui nos comentários, deixa aí os seus comentários, suas dúvidas, suas críticas e suas sugestões, são mais do que bem-vindas. Nós temos o maior prazer em interagir com vocês. E você que gostou desse papo, gosta de Monteiro Lobato, gosta de mangá, deixa o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades sempre em primeira mão. O Nupack é aquele canal que faz um crossover entre as pesquisas acadêmicas e o mundo dos quadrinhos. Bom, quadrinho em qualquer gênero, qualquer estilo, quadrinho brasileiro, quadrinho japonês, quadrinho coreano, europeu, americano, não importa. Nós somos aquelas pessoas que gostamos do prazer de ler e do prazer de estudar. Então, esse é o crossover que o Nupack faz. Muito obrigado pela participação, por terem assistido. E nós nos vemos, é claro, sempre no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri